Olá! Você já estudou, leu, acompanhou os vídeos e agora a gente vai treinar um pouco mais. Primeiro, quantas horas de viagem de Guarapuava a Curitiba? Hum, umas quatro horas mais ou menos. Segundo, quantos meses de gestação? Sete meses. Terceiro, você conhece ela? Eu não conheço. Quarto, eu vou na sua casa. Quinto, uau, você cortou o cabelo, tá muito linda. Seis, por favor, busque a caixa pra mim. Ó, agora é com você, treinando, hein? Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!